Ela chegou em mim e me falou assim Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar porra um beijando Por matar meu desejo Eu também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra vai ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é cabelando É dançar porra um beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra vai ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é cabelando Tiago quer dançar porra um beijando Ela chegou em mim e me falou assim Fala que eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar porra um beijando Ela chegou em mim e me falou assim Fala que eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu O Tiago quer dançar porra um beijando Por matar meu desejo E não me mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra vai ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é cabelando É dançar porra um beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra vai ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é cabelando Fernão de Tiago Gravação em todas as famas do com Júlio C.D. Moral do Ipú Gravando J.P. Tudão Guimbo Bora, Nertinho, Bora, meu Gordinho Roda, Marzão, Ué Fernão de Oficina, Moisés Melão do Ipú Roda, Marzão, Urbino A melhor coisa do que ela me respondeu Eu me respondeu Pena, Marzão, Urbino Eu acho que não Não dá pra segurar a dor E tem meu coração Eu acho que não Daniel, vamos pra gol, gol Olha, desce meu cachorro De novo e dourado E a vida de gado que eu sempre sonhei Eu sei meu cavalo de novo e trovão Eu nasço esfora, meu velho jimpã Eu acho que não Se dá-me, né, a mié E pra vaqueiro, não Eu acho que não Se poupa de rir desse jeito Eu não aceito, não Não dá pra cina, mas não tem viola Eu bato esfora dos meus amigos, raqueiros Valdade da minha antiga rirra Eu vou ver esse canto que meu pai me deu Eu acho que não Valdade, né, a mié E pra vaqueiro, não Eu acho que não Se poupa de rir desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Não dá pra segurar na dor E pra meu coração Eu acho que não Se poupa de rir desse jeito Eu não aceito, não Eu sei meu cachorro De novo e dourado E a vida de gado que eu sempre sonhei Eu sei meu cavalo de novo e trovão Eu nasço esfora, meu velho jimpã Eu acho que não Se poupa de rir, né, a mié Eu não aceito, não Eu acho que não É verdade Se poupa de rir desse jeito Eu não aceito, não Só dá pra cina, mas não Errei aula Eu bato esfora dos meus amigos, raqueiros Valdade da minha antiga rirra Eu vou ver esse canto que meu pai me deu Eu acho que não Se poupa de rir, né, a mié E pra vaqueiro, não Eu acho que não Se poupa de rir desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Se poupa de rir desse jeito Eu não aceito, não Eu não aceito, não A gente chama na pressão Tem corró de verdade Aumenta o som do paredão Fica à vontade Aqui é um sério Terra de jeito Tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Tem corró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do sério Ei, porrada Dejeitar meu povo Me peão da roça Galera do sério Ei, porrada Bora tomar um e pra dozinho E não tem hora Galera do interior Ei, porrada Dejeitar meu povo Me peão da roça Galera do interior Ei, porrada Bora tomar um e pra dozinho Show Toma meu cortinho Show Uh Bora minha patroa Lene Vale a tarde Thiaguinho Grovações Do nosso carro Botucou J.P. cantou ao vivo J.P. cantou ao vivo J.P. cantou ao vivo J.P. nos teclados Tem corró de verdade Aumenta o som do paredão Vem ver Vem cá montanil Que é o interior Erra de gente É bonita Eu tenho seu valor A gente Não tem mentira A gente chama na pressão O netinho na batera É do negão Vem cá lá A galera do interior Vai caralho Ei, porrada Dejeitar meu povo Me peão da roça Galera do interior Ei, porrada Bora tomar um e pra dozinho Ô galera do interior Ei, porrada Dejeitar meu povo Me peão da roça Galera do interior Ei, porrada Bora tomar um e pra dozinho Bora minha patroa Lene Lene, varia tarde Minha lomói, varia tarde Sucesso do raqueiro Juro Viola Liga o que o povo diz Ô pala quem não liga Pro que o povo diz Tá sério Ei, eu sempre tá criando É raiz 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 Dizia Passando dela Dizia Passando raiz Eu sabe E da história Contou de Toquei bíblia e sabe Passando do atrizar Cuidado Cuidado Você pode tá sendo cantado Cuidado Cuidado Você pode tá sendo cantado Cuidado Cuidado Você pode tá sendo cantado Não fala quem não liga O que o povo diz Não fala quem não liga O que o povo diz Ei, eu sempre tá criando É raiz Ei, eu sempre tá criando É raiz Ei, eu sempre tá criando É raiz Ei, eu sempre tá criando O J.P. cantou ao vivo O J.P. subindo no forró O J.P. cantou ao vivo 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 Vou deixar de ser festa, vou arrumar uma morena pra mim Ela no braço de outra, novamente dizia assim Ai, ai, a nozela, ai, ai, mulher nozela Ai, ai, a nozela é boa demais Ai, gostou, são? Ai, ai, me manda ser casada Ah, ah, cadê o campano? Salve, cadê o campano? Traz o palco aí Meu, já que não gostou, são? Eu vou deixar de ser festa, vou arrumar uma morena pra mim Ela no braço de outra, novamente dizia assim Eu vou deixar de ser festa, vou arrumar uma morena pra mim Ela no braço de outra, o Tiaguinho, ela dizia assim Ai, 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 nozela, baira, 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 baira Mano, a nozela, baira, 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 ô onezela Vem da porração! 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 Muito bem mais! não hás mas provavelmente kitty um Vem da porração! Vem da porração! Vem da porração! Vem da porração! Dança, dança! Eu sou sem parar, eu vou Minha patrô é Leine, Variedades Daniel Sinagor, Gol, Tá Estourado Curtindo o JP, Thiago e Agravações Tô na Barra, Bouto, Com Tô no Ibo Tô na Barra, Bouto, Tô na Barra, Bouto Vai, vai, vai